Que se alguma coisa, além da desorganização deles, eles percebem coisas que me deixam muito intrigada mesmo. Eu quero saber hoje como que é a sua visão, como que você enxerga os fatos psicóticos, né? Então, com relação aos cânticos, existe uma informação, do qual a mim cai como nuva, que diz o seguinte. O som chama e a palavra conduz. Todos os povos, daí da mais remota época, que se tem registro, fazem uso desse chá com cânticos. Esse é o poder da dirigibilidade. Ele obedece os sons, que é o que faz a grande diferença entre, por exemplo, o ácido lusérgico e a ayahuasca. Ela pode ser dirigida pelos cânticos. Então, o ritual, ele dá um guarde-reio, ele dá uma proteção, uma contextualização que garante um bem-estar. Então, é para isso que serve o ritual. Olha, essa palavra indispensável, ela é um bocado forte. Mas, é bem recomendável que eu faça com sons, é bem mais fácil. Porque indispensável não. Uma pessoa pode ter um grau de concentração, se ela tem uma experiência, e sem música nenhuma, dar um mergulho dentro de si e ter um insight maravilhoso, sem nenhum som. Mas, para a maioria das pessoas, na maioria das vezes, os cânticos, as músicas, os sons, auxiliam a ter uma boa experiência. Uma experiência agregadora. Se eu ser sempre nário, pode ser alguma coisa mais contemporânea, com N, a grandiela, ou a... Então, olha que interessante. Eu fiz trabalho com N. Então, olha que interessante. O som chama, e a palavra conduz. Se você coloca uma música orquestrada, você chama uma força. Mas, é diferente de uma música falada, que a palavra conduz a uma determinada experiência e reflexão. Então, existem diferenças. Mas, pode. Eu, por exemplo, no meio da floresta, eu uso a música da floresta. Eu não ponho música nenhuma. E, tipo, experiências incríveis. De tucano, de arara, de grilo, sapos. Sapos podem levar você a situações... Impressionante. Há pouco tempo, nós fizemos um preparo em Manaus. À noite, lá. Algumas pessoas que estão aqui foram. E a sapaiada começou a... Tém, tém, croc, croc, croc. Nossa Senhora. Então, é a música da natureza. Então, que não tem letra. Ou tem a sua letra específica, que é a música da natureza. Como o Gaiar, você falou tudo aqui no meio, é a perereca que faz tudo. Por incrível que pareça, o som dos sapos tem a ver com a magia sexual. Tem tudo a ver mesmo. E a outra pergunta que você fez... Então, a explicação mais racional que a gente chega perto, é que pode ser um pico hipotensivo. E que dá uma pressão, cair um pouco, dá uma sensação de frio. Mas não convence muito. A DMT não tem nada de frio. Não convence muito. É mais pelo efeito da DMT do que esse efeito opressório. É um frio que vem da alma. A vontade que a gente tem é de engolir um cobertor. O frio vem de dentro para fora. Mas não é tão comum também. Então, só um volar. O Gaiar, antes, eu pergunto um assunto que eu queria abordar a liberdade. Eu acho muito ruim. Estou aqui. Eu sou eu. Eu sou a percepção de respeito. Eu acho que só põe o assunto, o tópico, o santo. E você focou muito na questão da liberdade fisiológica. A gente está em todos os sentidos, porque a gente é sempre, tem uma, tem uma, o Flávio de Govás, pela bola bem, que é a forma da liberdade possível, né? A gente fica refém dos filhos, do remoto de todos os filhos. E os filhos dos pais, dos amigos, no outro âmbito, a gente falou da política, a gente é refém do sistema. Girando em palavras. Para mim, você está girando em palavras. Então, mas aí, se a gente está... Como é que a gente se... Você focou muito na parte fisiológica, não é? Você está girando em palavras. Não, não. A fisiológica, eu não falei de verdade. Do movimento, não é? Ah, bom, essa é óbvia. Não é um conceito abstrato. Eu me mexo. Eu faço coisas. É óbvio que eu me mexo. Eu tenho essa liberdade que é evidente. Mas não vai daí generalizar a liberdade, não sei para onde, não sei até quando, não sei com o quê. Pessoas já se mataram violento. A Revolução Francesa matou milhões de pessoas por causa do conceito de liberdade. O conceito é a desgraça do mundo. Porque a gente acha que ele diz, não diz nada. É óbvio. É óbvio. É óbvio. A gente está continuamente teleguiado pelo mundo e que está em volta, não tem como. A solução, eu vou bancar uma cama. Eu vivo sozinho há 25 anos. Então, eu tenho uma sofrível liberdade. Às vezes. Não tenho família, já vive. Não tenho filhos, não tenho namorado, não tenho... Amigos. Quem não tem o termo, amigas. Aí, eu posso dizer que, boa parte do tempo, eu estou livre. Eu vou sombrio, brinco tudo, como, mas, relaxo, danço, agora estou ensaiando cantar, mas eu vivo sozinho. Você se sente livre de você mesmo? Ai, meu Deus, que pergunta inteligente. Isso para mim é um jogo de palavras. Eu não sei a resposta. Não sei se tem resposta, não sei se é uma pergunta. Para, livre de mim mesmo. Para ti, diria o Sócrates. O que é que você quer dizer com isso? Porque você está usando palavras familiares, mas a frase não tem pedra em cabeça. Claro, na minha humilde compreensão. Então você explique. Se você se sente livre dos seus conceitos, se você se sente livre para tomar decisões independente do que o sistema diga o que é... Ah, e você já está espalhando tudo isso. Muito espalhado. Muito espalhado. O que é que eu faço uma lista, o que é que eu me sinto livre, onde eu não estou... Perdoa. Perdoa. Perdoa em palavras. Você se sente livre dos seus cinco sentidos? Olha, querido, para. Não tenho o que dizer para você. Pergunte para quem esteja interessado. Eu acho que você está passando por aqui. A gente já está precisando de encerrar, tem mais de um pouquinho. Então, essa coisa de dar receita de bolo é perigosa. Por exemplo, faixa etária, o próprio nome já está dizendo, é uma faixa, não é uma idade do princípio. Eu acho que alguns adolescentes podem fazer um uso bem proveitoso. E outros, não tanto. Porque depende do nível de maturidade, do momento que a pessoa está vivendo. Nós temos no nosso grupo, algumas adolescentes, a Helena acabou agora com o telefone, foi atender o telefone, que tem 13 anos de idade. Mas não tem nenhum corpo condizente com isso, nem cabeça. Tem um nível de interesse, não é uma coisa que a família obriga. É ela, é o interesse dela. Então, pode ser proprietor, não é um adolescente. Então, eu gostaria de perguntar para ela. A Helena, que tem 13 anos, a pergunta foi o seguinte. Se isso é bom para um adolescente, a Ayahuasca. E se é bom, que idade que a pessoa deve viver. Eu estava contemporizando. Então, dê o teu depoimento, você que é uma adolescente, legítima. Então, eu tenho uma contra-indicação ou não para a criança que bebe, mas fica na responsabilidade dos pais. Eu bebo desde os 6 anos de idade. E para mim foi bom. Eu pensei que foi um... Eu desacompanhei a minha idade, na verdade. Só que poderia ter sido diferente, mas foi como tem que ser, como tinha que ser. Mas, criança, eu acho que tem que beber de vez em quando mesmo. Porque se não foca muito também em coisa que realmente eu acho que às vezes não tem que se preocupar. Viver a infância para depois realmente pensar. Isso é bem falado. Depois de preocupar com coisas de espiritualidade e tudo, isso é isso que eu acho. Mas, me faz bem, fez bem e eu recomendo. Juridicamente, a lei ficou o seguinte. Fica pelo poder familiar. Se o pai quer e a mãe quiser, eles podem fazer. Eu não recomendo, não é coisa para criança. Para adolescente, depende da vontade dele. Se ele manifestar essa vontade, porque tem uma lei que é, só bebe esse chá de livre e espontânea vontade. E isso a gente tem que respeitar isso. Não é porque o pai quer. Ah, isso vai deixar ele, eu sei de que jeito, não vai dar muito certo isso. Mas, se ele manifestar a vontade, pode ser um bom momento. Adolescente. Criança, não recomendo. Bom, a gente já está finalizando. Gente, eu estou cansado. Eu vou parar. O Gaia está tendo uma certa dificuldade com os cegos, né? Com a temática da visão, é muito forte nele. A gente já pegou papo, tem um cego que quer fazer uma pergunta lá, Gaia. Então, a saideira do... Ok. É justamente isso. Essa questão que a gente está debatendo a palavra, mas a gente está aqui há mais de duas horas e meia fazendo muita palavra, né? Então, eu acho que é complicado, mas a palavra não é muita comunicação possível, né? Para se fazer entender ou para se tentar mostrar uma experiência que você tem. Então, ela é perigosa, mas às vezes é uma arma necessária. É isso mesmo que você está falando. Ela é necessária, mas é uma arma perigosa. É isso aí. Depende de contexto, de pessoa com quem você está falando. E olha, palavras básicas aqui, liberdade, sei lá, prazer, cada um tem prazer de um jeito. Amor, Deus me livre. É um ônibus gigantesco de significados dos mais etéreos aos mais estúpidos. Ela não é de jogar fora nem adianta querer. Mas precisa, aí vem o conselho do sábio. Precisa muito cuidado quando a gente fala as palavras. Ai, meu Deus, que saropada. Você precisa, como você tem a dificuldade visual, você não pode fazer o que eu disse aqui, de falar olhando. Mas você pode ter um ouvido muito bom, porque a emoção, a afetividade aparece claramente na voz. Bobagem dizer que ele falou essa palavra. Não só falou com que cara, que você não poderia ver, mas com que tom de voz. É, talvez pelo telefone você percebe que o pessoal percebe a verdade ou não. Claro. Aliás, é uma pergunta que eu fiz para a psicanálise, vamos dizer assim. O Freud se deita lá, no ambiente silencioso. E toda a psicanálise está baseada num jogo de palavras complicadas. Mas eu nunca vi um psicanalista dizer que o cara deitado lá, e você tranquilo aqui, você percebe todas as emoções dele pelo tom da voz. Então ele está mostrando a efetividade inconsciente, assim dita. Não é inconsciente, está na voz. Tom de choro, tom de alegria, tom de raiva, mas parece tudo silêncio, você ouvindo. Não está no inconsciente, não. Está na voz. O cara que não percebe o seu tom de voz. Isso é outra história. Mas está aí. Compreende? Ele é um enigma, inconsciente, não sei o Diego. Sabe, inconsciente é a palavra mais equívoca do universo. É inconsciente que ninguém sabe o que quer dizer esse negócio. Inconsciente quer dizer o bicho, sei lá. Aí, agora sou eu que vou começar. Chega. Chega, gente, eu estou cansado. Eu tenho 90 anos, estou muito cansado. É bom. Faz muito tempo que eu estou namorando sua filha. Ela até que já deu umas olhadinhas, mas ela é muito sem vergonha. Ela é para todo lado. E agora ela está com sono, né? Garantido. Os olhos já estão meio pausos. Então, gente, agradeço a todo mundo, principalmente o doutor Gaiar, o doutor Wilson aqui pela presença. E fique ligado na programação aí. Logo mais a gente divulga o que vai acontecer. Quem não pegou o jornalzinho, pode pegar aqui a vontade na frente. E aí Obrigada.